TV Lisvideu, filmagens em geral, Full HD, transmissão ao vivo, telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 71991584910, e-mail lisvideu.com.br, contato Luciano Lisvideu, a qualidade faz a diferença. Agora estamos com o príncipe do gueto, sua excelência Igor Canário, a pipoca do canário daqui a pouco na TV Lisvideu, a melhor. Estamos aqui agora com o príncipe do gueto, sua excelência Igor Canário, é a pipoca do canário, que toda segunda-feira sai aqui e a TV Lisvideu está com você. A partir de agora eu deixo vocês com Igor Canário, o príncipe do gueto, vamos ver. Eu não aceito isso aí, pra ter esse ponto aí, pra levar a comida pra dentro de casa. E eu não vou aceitar ver essas paradas. Concorda comigo, eu acho que muitos franceses tem também um pai e um tio que estão aí vendendo, ninguém quer ver os opos comunidade. E aí, eu quero avisar aqui que hoje eu tô de fiscal, é minha responsabilidade, do canarito e de vocês. Essa aqui é a pipoca da favela, eu uso a pipoca do canário só porque é pano. Mas a pipoca não é minha, é de vocês, eu aqui faço o que vocês querem. Então vocês têm que fazer o que eu quero, que não tem a ordem. Beleza? Tá bom? É só isso que eu quero, o resto pode pular, pode gritar, pode cantar, pode chorar, pode tirar comida. Não pode agredir, não pode... Tá bom? Não pode agredir, 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 não pode agredir Eu te fico na perreça São desenhos que escucaram-eu Isso o que você quereiro Você que vai embora Você que vai embora Te Uncle sempre em meu campo Hoje esse esmento feijo Su mình trazamente Tentou abaixo que ele ущa dor,ワ boarding Feijo Gesetzes Mas um foguete Pra難iciboards Se federalize É um por dois, dois, dois oi pessoal eu não sou uma favorita minha cabeça contra a mulher não eu tenho um pai, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha e represento todo esse povo um cara que bate mulher covarde, essa é a minha opinião então nesse mundo tem que falar por mim, eu não falo que eu não sei o que é sou uma fértil, eu sou um fraté Eu sou contra a desigualdade Contra a discriminação É isso aí TV News Video aqui Estamos com a pipoca do Canário Já está entrando nesse momento na avenida Onde milhares de pessoas estão acompanhando Aqui estamos aqui na revista exclusiva Que desse espaço pra gente A gente agradecendo E vamos ver Canário Vamos a partir de agora Ver um grande show de o Canário Seguido por uma multidão Vamos ver que realmente desse ano Ele disse que vai quebrar o recorde Vamos ver agora Constatando muita gente E quando passar nessa avenida É a constatação de tudo TV News Video Vamos lá Liga o Canário agora Na sua TV Web Boa noite com a gente Eu vou Você vai Você vai Eu vou Você vai Baixinha, baixinha Só a guitarra Aqui é o camarote da prefeitura É aqui ou é lá na frente É porque tá tudo parecido Mas eu quero falar com o meu povo da prefeitura Valeu? Na humildade Um, dois, tiro, feste Sai do chão A gente dez quebra do mundo Saia do chão, sai do chão Faz antigo Essa gente dez quebra no mundo Sérgio Camariano 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 mais uma vez, é como eu falei, essa não é a pipoca do canal, é a pipoca do povo, é a pipoca da favela, e ontem, eu tô querendo um barro que eu nasci, eu quero que todo mundo preste atenção no que eu tô falando, pra depois quando algumas pessoas me interpretarem mal, vocês mesmo me protegerem, tá bom? Presta atenção aqui, atenção meus adíceis, meus caros colegas, que eu não gosto muito dessa palavra colega, porque colega na favela é falsidade, eu vou dizer que caros amigos, caros adis, vossas excelências, ontem, eu falei uma palavra no meu palco, aonde me interpretaram de uma forma como se eu estivesse desrespeitando os meus colegas, e isso não faz parte do meu objetivo, a minha mãe não me ensinou assim, eu peço a galera da oposição, que não me bote no meio dessa guerra, aqui lá do esquerdo e direito, porque eu não represento ninguém, eu represento o povo, sabe? Eu não ponho aqui pra prejudicar ninguém, quando eu nasci, já existia oposição e posição esquerda e direita, pelo amor de Deus, eu fiquei sabendo que tem caros colegas que pediam a minha cadeira, brother, eles esqueceram que antes do prefeito deixar o teu carro eu passava fome, pô, mesmo sendo um canário estonado, mesmo andando no carnaval de 2015, com tudo aquilo que rolou, eu tava sem o ovo dentro da minha casa, porque eu sou preso a um contrato de 10 anos com um produtor, que me fez assinar o contrato de um menino da favela que não tinha que eu sei que o milagre sobre o carro, eu acho muito gostoso. Pegou aquele diamante bruto dentro da favela, dizendo assim, eu vou te dar o seu carro, assim assim a sua sentença, Então hoje, eu sou dono de 65% desse projeto, aonde é 65% de despesa, meu irmão, que eu pago sozinho e a produtora só entra com 35% de ônibus e alimentação. A folha da banda, causa trabalhista, trio, LED, tudo eu que pago, sabe quem é que tá me ajudando? O salário de vereador, porque sozinho tava foda a própria. E como eu tô falando pra vocês, eu hoje olhei o grupo, e se eu não me lembro o nome de John Luz, já falava assentado aqui na minha frente. Kiki me trata bem, Ricardo Almeida me trata bem, Alfredo Mangueira me trata bem, Sapa A Metaz me trata bem, É, quem mais? Larina Brandão me trata bem, Suíca também me trata bem, independente se é falsidade ou não. Os caras tão me respeitando, me dão bom dia, me dão boa tarde, me dão boa noite, e eu tenho certeza que eles estão aprendendo muito comigo, porque diziam pra eles que eu era bicho solto, e eu não, eu só tenho uma opinião própria. Eu nunca fui puxar saco de ninguém, eu nunca fui dessa parada, porque Fábio Almeida não puxa saco. A gente é pelo certo, vamos dar certo que de César. Hoje eu acho que dentro da nossa cama, a gente tem que fazer uma história diferente. Juntar os sábios, que já estão no alentrido, já estão ligados em toda situação, com as ideias dos novos, que tem a criatividade mais punk, né? E juntar isso, que a gente vai fazer história. A gente vai fazer história, porque a gente tá em maior número. A gente tá em maior quantidade. Secretários, muito obrigado pela atenção, toda a sua equipe da Saltur, tá? Se eu não lembrar, esquecer de alguém, não vai esquecer, porque eu tô entrando nessa situação agora, gente, com uma corra, tá? Um beijo pro senhor aí, você não é de laranja, tá sorrindo, eu esqueci teu nome, perdão, tá? A toda a galera da prefeitura, cada meu prefeito tá aqui, ele tá lá na frente. Ele não tá aqui hoje também. Ele não tá aqui? Diga a ele que eu fiquei chateado porque ele não tá aqui. Ele tinha que estar, porra. Ele tinha que estar. Sabe por quê? Eu vi vários artistas aqui, passaram por ele e não olham pra ele direito. E já precisaram dele pra caralho lá atrás. Aí chega agora, vira a cara pro cara. Mas eu quero dizer pra ele, filma isso aí. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com o direito e a esquerda. Mas eu sou ele, eu sou o prefeito mesmo. Porque ele me deu a oportunidade mesmo. E se ele for pro raro, eu vou com ele. Se ele for pro céu, eu também vou com ele. Porque na favela, parceiro quer parceiro, tem que ser parceiro até morrer. É isso aí, meu povo. A TV, o app mais famosa, com Igor Canário, TV Vincídio. Inscreva o nosso canal e venha com o Canário. É Canário, meu povo. É a minha contagem. É menino, menina, criança, mulher, homem, preto, branco. É todo mundo. É um por todos. Abraça o amigo, abraça o parceiro, abraça o parente, abraça o favelado. Abraça o amigo, abraça o parceiro. Um, dois, seis, dois, já vai. É tudo morte, abraça o parceiro, abraça o parceiro, abraça o parceiro. O Brasil, abraça o parceiro, abraça o parceiro, abraça o parceiro, abraça o parceiro, abraça o parceiro. Tira o pé, sai do chão. É tudo morte, o natal. Quem tá feliz? Tira o pé, sai do chão, sai do chão. Tudo bem, nós vamos fazer, vamos fazer, tudo, nossa, me tia, e toda a testa, genios. Eu não vou fazer, é eu, eu tenho, eu tenho, eu vou fazer, eu tenho, eu tenho. Filho do pitched, de moz mourinho Chegue a própria sigla Filho do pitched, vai, 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 vai Seu pederoso, bate-ander, bate-ander By мы protests BAM 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 Body ந we wanted in here I call you a two, forth Su United States Eu quero todo mundo com a mão pra cima, batendo bastante palmas do SBT Folia pra TV Atu. Eles não tem nada a ver com o que aconteceu na barra. Eles não tem nada a ver. Tava tudo organizado comigo pra eles fazerem a transmissão ao vivo. Tava tudo acertado comigo. E isso foi uma prova até pra eles que fazem parte da televisão. Tá vendo que ele não fez? Tá vendo? Mas quando se tem Deus e esse povo do Rio, eu não tenho ninguém. TV Liz Vídeo, filmagens em geral, Full HD, transmissão ao vivo, Telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910. E-mail lisvideu.com.br Contato Luciano. Liz Vídeo. A qualidade faz a diferença. E-mail lisvideu. E-mail lisvideu. E-mail lisvideu. E-mail lisvideu. E-mail lisvideu. E-mail lisvideu. E-mail lisvideu.